É uma nação mesmo, diferente, Marco? É diferente, é diferente. E principalmente essa geração do Andrade aí, eu acompanhei porque ela é uma geração abaixo da minha. Então eu cheguei a treinar muitas vezes contra eles, contra o Andrade, Júnior, Zico, todos eles. Eles ainda garotos e vocês subindo já? É um pouquinho mais velho que eles. Então esses jogadores foram jogadores que viveram uma época de ouro do Flamengo. Talvez tenha sido a mais importante em termos de qualidade, de potencial. Então eu torci muito para o Andrade, por quê? Porque eu acho que nós temos exemplo aí, o Dunga mesmo, foi outro que eu torci muito, apesar de não ter muita afinidade com ele como pessoa, nunca fui amigo dele, apesar de ter jogado junto com ele. Mas torci demais porque novos profissionais têm que surgir. Eu acho que esse profissional de grife, o marqueteiro, eu estou tomando o verdadeiro geriza. Ah, mesmo? Você está dizendo enquanto treinador, não é? É, treinador. Porque é o cara que chega e fala, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Não ganha absolutamente nada o treinador, porque ele é jogador. O dirigente que chegar, eu fui campeão, eu não vi o seu nome na escalação. O cara se irrita comigo. Nesse título aqui, o seu nome não está aqui. No ponto de esquerda é outro, não é o senhor? Então, isso é uma coisa que me aborrece, você está entendendo? Então, eu torci pelo Andrade, torço pelo Andrade. É uma pessoa que merecia esse título, sabe? Vai ter um impulso na carreira dele, vai ser um cara que vai ganhar o crédito com esse título dele. E até por uma admiração que eu tinha, joguei contra ele, um baita jogador, você está entendendo? Você acha que de alguma maneira vai mudar o relacionamento? Não é relacionamento. Como o clube olha para um treinador, o processo de escolha de um treinador, a partir desse título, pode mudar? Ou foi um evento único, o Andrade sair da interinidade, assumir o Flamengo e ganhar o campeonato? Cara, eu acho, veja bem, o dirigente, ele funciona em cima da moda. Se a moda é essa, ele segue. Então, é um cara que não tem convicção. Lógico que tem exceções, mas a maioria não tem convicção. Ele é pressionado pela imprensa, pela torcida, principalmente pela torcida, depois pela imprensa. Ele não tem aquela certeza de que vai escolher esse jogador, esse técnico e vai dar certo. Eu sofri isso agora lá. É mais o conforto do momento? Lógico, eu sofri isso lá agora. Eu quando cheguei... A decisão é meio política, né? É muito mais política. Eu cheguei lá agora, pô, os caras me olhando atravessado. Será que esse cara tem potencial para segurar essa bronca? E fui aos poucos, fui, tive um índice de aproveitamento de 63%. Ninguém pode questionar, certo? Então, começaram a me respeitar, do meio para o final. Mas totalmente céticos com relação ao meu aproveitamento. Se fosse um técnico de grife, aí, pô, satisfazia a imprensa, ao torcedor, certo? E aos páginas, certo? Tensi.